A paz do Senhor Jesus querido, estamos aqui em mais uma tarde da vitória. Que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Lembrando que às 23 horas e 45 minutos nós teremos a oração da meia-noite. Você não pode perder. 23 e 45, coloque seu celular para despertar. Em nome de Jesus, porque o inimigo vai fazer de tudo para você não assistir. Abra tua Bíblia comigo no livro de São Mateus, capítulo 8. Vamos ler o versículo 1 em diante. São Mateus 8, do 1 em diante. Diz assim, E descendo ele do monte, seguiam a grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Queridos, a Bíblia relata que este homem sofria com uma doença que consumia a pele dele. E isso acabava mantendo este homem afastado de uma vida saudável. Mas numa atitude de ousadia e fé, diz a palavra de Deus, Que esse homem se aproximou de Jesus, aqui no livro de São Mateus 8. Ele se aproximou de Jesus e disse para Jesus, Olha só, meu irmão, leproso não podia chegar próximo a uma pessoa sã. No meio da multidão não podia chegar. Mas diz a palavra, Que foi uma atitude de ousadia e fé, querido. Ele disse, é agora ou nunca. E ele chegou até Jesus e disse, olha Jesus, mestre, se tu quiser, você pode me deixar limpo. E Jesus olhou e disse, eu quero ser limpo. Sabe, queridos, a Bíblia relata que na mesma hora aquele homem deixou de ser leproso. Na mesma hora aquele homem ficou curado daquela lepra. Talvez por causa de algum problema na sua vida, ela tem sido consumida. Dia após dia. E você, por isso, tem ficado isolado de todos. Tem se sentido que para a tua vida não tem jeito, que para a tua vida não tem saída. Mas eu quero dizer nesta tarde para você, em nome de Jesus, seja ousado. Levante-se agora e fale para Deus o que você precisa. Chega no Senhor e diga, Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Senhor, se tu quiser, tu pode transformar o meu casamento. Senhor, se tu quiser, tu pode me libertar. Com certeza, como Jesus falou para aquele leproso, ele vai dizer para ti, eu quero ser liberto. Eu abençoo o teu casamento, eu abençoo a tua casa, eu abençoo os teus negócios. O Senhor quer derramar bênção sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós não somos ousados o suficiente como esse leproso foi. Nós não temos fé suficiente como esse leproso teve. De chegar até Jesus e dizer, Senhor, tu pode me curar. Eita, Deus. E Jesus, naquele momento, levantou e disse, eu quero te dizer uma coisa. Ser curado. Sabe, querido, seja ousado. Levante-se agora e fale com Deus. Ele pode mudar a tua situação. Ele pode mudar o teu casamento. Numa atitude de total dependência e respeito à autoridade que Jesus tem. Mostre para Deus que você crê nele. E que tudo, tudo na tua vida, só Ele pode transformar. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei o que você precisa do Senhor. Mas hoje eu digo para você, seja ousado. E creia como esse leproso. Que não podia chegar perto de ninguém. Da multidão não podia. Ele morria. Mas Ele foi ousado e disse, é tudo ou nada. Eu vou arriscar agora. E arriscou. E creu. E foi curado. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero colocar a vida dos teus servos neste momento. Em nome de Jesus. Se tu quiser, tu pode mudar a história da vida dele. Se tu quiser, tu pode mudar o casamento desta pessoa que ora comigo. Tu pode curar esta pessoa. Tu pode entrar com a libertação. Tu pode entrar com a transformação. Então entra, haja com autoridade. Em nome de Jesus. Coloca o teu poder, a tua cura, a tua salvação, restauração, libertação. Sobre esta casa hoje. Como tu fizeste com esse leproso. Faz na vida desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Se tu quiser, tu pode, Senhor. Então faça segundo a tua vontade. Eu abençoo a vida de cada um que ora comigo. Parou o seu tempo tão corrido, Senhor. Para poder, Deus, ouvir a tua palavra. Ouvir a tua voz. Entra e haja com grande autoridade nesta casa. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Daqui a pouquinho, às 23h45, teremos a oração da meia-noite. Você não pode perder. Deus abençoe grandemente. Dê o seu like. Compartilhe esta live. Marque os teus amigos. E seja membro desta obra. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente. Obrigado.